2.400 agora vamos embora, 2.300 do Lilma, quem vem é o Nelore Zeus, pintada, grossa, estruturada, bem apresentada, é o Dior e das Estrelas, 2.300 do Lilma, atenção, atenção, Dior e das Estrelas, 2.300, sim ou não, Marcelo liberou, não acredito, é seu, é do Geraldo, 2.300. Comprador diretamente dos Estados Unidos, comprador é ele, é Cristiano Freitas Oliveira, é a Fazenda Rancho Fundo, é Picas, sabe a antiga Picas? Minas, Minas Gerais, valeu Cristiano, parabéns.